vamos lá você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade está no ar o segredo do cofre ai meu deus é que as vezes eu escuto mais no osso aí a pessoa não tem certeza se é mesmo que eu escutei entendeu vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá tem telespectador na linha do programa da comunidade não diga louco comemore 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 que eu quero que você ganhe o segredo então tem que atender aqui animado esse negócio nós temos aqui 100 reais com oferecimento da madame itadá aqui cris querida um grande beijo a madame itadá fica ali na rua parar no no centro comercial bem em frente ao sabor a mim tá tem um contêiner preto ali bem na esquina tá então vai lá e experimenta as semijóias com garantia infinita da madame itadá ea madame itadá deu 100 reais para a gente para você levar para casa e fazer o que você quiser com seus 100 reais telespectador na linha alô como é 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 e aí e aí vou entrar aqui vou entrar em aqui as dez combinações enquanto eu falo com a telespectadora aqui tá falando comigo ranielli galvão ranielli galvão ranielli fala de que bairro ranielli cachoeirinha eita zona sul eu vim eu tô tô combinando com cenário hoje ranielli me diga o número de 1 a 10 diz pra mim o número de 1 a 10 7 e 7 o 5137 7 é o número 7 a combinação assim com 37 é essa combinação e vamos lá saber se ranielli vai levar para casa sem reais e 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 a e e 1 a 10. Escolhe uma combinação. De 1 a 10? Ai, meu Deus, eu tô nervosa. Nossa, eu vou escolher o número 1, porque o meu bebê vai fazer 1 ano dia 25. Opa! Será que é o número 1, Juliele? Ai, tomara. É 9357, confirma? Isso. Lá vai. 9357. 937. Não, Juliele. Mas olha, a boa notícia é que você pode participar de novo. Quando é que o filho dela vai fazer aniversário, que ela falou? Tu tá aí ainda, Juliele? Dia 25. Tu pode continuar ligando, porque amanhã é sexta, amanhã também tem Segredo do Coffee com Alex Costa. Tá? 12 horas e 38 minutos. Já acabou? Pega aqui, Ronaldo, pra mim. Já acabou, gente? Não tem mais ninguém? Não, não tem mais ninguém, não? Pega aqui, puxa aqui. Vem cá comigo, 12 horas e 39 minutos. Corta aqui pro Rui. Rui? Olha a Rui que eu vou trazer pra você agora, Rui. Rui aqui dessa câmera. Vamos pra Parintins, porque lá mais um homicídio aconteceu, possivelmente relacionado ao quê? Tráfico de drogas. E foi registrado lá na cidade. E dessa vez o alvo foi um homem que teria sido pelo menos o mandante de dois outros assassinatos. Matou pelo menos duas pessoas, ou seja, mandou matar pelo menos duas pessoas e morreu também. Rony Belchior, conto os detalhes. Em Parintins, mais um homicídio foi registrado. Desta vez a ocorrência aconteceu na comunidade do Parananema, zona oeste do município. De acordo com o Instituto Médico Legal, um homem foi morto com pelo menos dois tiros. Mais um homicídio aqui na cidade de Parintins, né? Ontem o Compensão foi vitimado por disparo de arma de fogo. Compensão, que já era suspeita de ter cometido três execuções aqui na cidade. E ontem veio a ser executado. A vítima era um velho conhecido da polícia, Frank de Paula Silva, de 40 anos, natural de Manaus, conhecido como Compensão. Ele foi encontrado próximo à caixa d'água da localidade, sendo removido em ambulância até o hospital Jofre Coen, onde foi confirmado o óbito. Em um dos braços havia uma tatuagem escrita Compensa e usava uma bolsa de colostomia. De acordo com a polícia, o crime pode ter ligação contra os três homicídios que ocorreram nos últimos 30 dias aqui em Parintins. Todos com arma de fogo. Um crime na Vila Amazônia, outro no centro da cidade, na Praça dos Bois, e o mais recente, no bairro da União, zona periférica da cidade. Ele usava uma bolsa de colostomia. Aquela bolsa por onde faz o número 2. Ou seja, já deve ter sido aí alvejado com algum tiro, estragou alguma coisa lá por dentro, por isso estava usando a bolsa. Sabe Deus o motivo. 12h40, vamos para Tabatinga. Lá em Tabatinga, um médico foi detido porque agrediu a companheira. Detalhe, a companheira é enfermeira, tenente do Exército Brasileiro. Conta pra gente a história, Jackson Salvaterra. Dessa vez o caso veio lá de Tabatinga, onde um médico de 32 anos foi detido pela polícia militar depois de agredir sua companheira, uma enfermeira do Exército Brasileiro também de 32 anos. O caso aconteceu no bairro São Francisco, em Tabatinga. O médico foi detido pela polícia após denúncias anônimas através do Linha Direta. A delegada Meiriane Trovão recebeu a ligação e deslocou uma equipe até a casa dos dois que estavam se agredindo. Ele foi conduzido até a delegacia para procedimentos e vai responder pelo crime em liberdade. Ele pagou fiança e vai ser enquadrado pela Lei Maria da Penha. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jackson. 12h41, vamos para o intervalo rapidinho. E no próximo bloco tem agora premiado com Esfirra Mania. Não sai daí não e vai ligando. 3307-3950. A gente volta já já. E no próximo bloco tem agora.